e aí e aí o evangelho silva do canal universo de cartões galera é a conta cria conta gerencianet e não foi aprovado no crédito, tá certo? E também eu soube que tem uma taxa de inatividade de R$ 39,90. Ou seja, não foi aprovado no crédito, tem essa taxa de inatividade. Por exemplo, há quatro meses que você não usa de jeito nenhum. Se você tiver saldo positivo, você é descontado essa taxa. Então, eu decidi cancelar a minha conta, né, Gerencianet. E também pedi uma reanálise do cartão. Passaram sete dias para responder a reanálise, tá certo? Aí a cobrança de anuidade, eu decidi cancelar, tá certo? No caso, R$ 39,90, né? R$ 39,90 se a casa não usasse, tá certo? Eu já tenho muitas contas. Eu decidi cancelar a conta Gerencianet, tá certo? E como é que a gente faz para cancelar? Você cria um ticket, né? Você cria um ticket. O primeiro ticket que eu criei foi falando, justamente pedindo uma reanálise, tá certo? O qual passou sete dias. O segundo motivo, o qual eu não gostei. O primeiro motivo, né? Cobrança de R$ 39,90, né? Se eu passar quatro meses sem fazer transação nenhuma, ou pagar a conta qualquer transação. E o segundo, eu achei muito fraquinho o atendimento deles, tá certo? O que acontece? Eu solicitei que eles cancelassem. Tá aqui, até o assunto. Quero cancelar minha conta. Motivos. Aqui foi o e-mail deles confirmando, tá certo? O cancelamento da conta. Pré-exato. Informamos que seguindo a solicitação, sua conta Gerencianet foi encerrada. Em definitivo. Em breve o status do seu relacionamento conosco será atualizado. Junto ao Banco Central do Brasil. Para verificar tal informação, acesse o Banco Central do Brasil. Ademais, continuamos à disposição. Conte com a gente. Departamento de Operações, Setor de Análise, Gerencianet, S.A. Ou seja, irmão. Ou seja, galera. Decidir cancelar, tá certo? E se você desejar também, né? Cancelar. Você cria um ticket, tá certo? Pedindo cancelamento. Aí eles enviam a resposta. É só você dizer que quer cancelar, tá certo? Aí então, a sua conta será cancelada. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações.